É que eu tinha uma pergunta da escola, eu queria saber como você era na escola. Eu achava que você já era mais popular. Você tinha a cara de chegar... Tem gente que acha que na live eu sou meio assim... Eita, que é brutoldo, não sei o quê. E tem gente que acha que eu sou, né, babadeira. Mas eu era o quê? E eu ficava ali assim... Tímida, chorosa, ali no canto. Não, às vezes eu ficava ali na frente, eu tinha uma amiga... Que coitada, ela era chamada de Bete a Feia. Nossa, gente... Que escola? Que escola você tinha isso? Ela era chamada de Bete a Feia, o povo zoava ela. E às vezes eu acabava zoando também pra entrar na onda do povo, assim... Tentar me incluir mais no povo lá, que era mais popular. E acabou que eu não incluí em lugar nenhum, porque eu sou gorda e bicha, né? Naquela época. Então, aí eu fiquei fora, não incluí ninguém. Fiquei só no meu banheiro desempregado. É o que sobrou pra mim. Então, eu não fui popular. Eu fui, na verdade, impopular. Acho encalhada, ultrajada, desrespeitada, mal amada. Fui tudo de ruim. Descaralhada. Descaralhada. E você não tem nenhuma história daquela... Ai, tava no banheiro, o menino mais popular... Pois é, né? Já balançando a... Eu sinto falta de ter umas histórias assim, mas não. Eu chego no banheiro, tinha um garoto balançando o pau pra dar na minha cabeça. Mas não era aquele pau dele, não. É um pau mesmo de... Com pregos pra me matar. Não, mas não tinha... Não tive agressões. Tive mais verbalizações, né? De homofobia, de gordofobia, né? Tive essas coisas, mas felizmente a agressão física eu não levei. Mas mesmo assim, não é porque eu não sofri agressão física que eu não fiquei impactada, né? Óbvio, né? Tá louco, sofre, adolescente, tá crescendo, você tá no ambiente ali, quero que você tá sendo respeitada. Tava o cara te xingando? Pois é, me xingando, tá? Teve uma época que eu mudei de colégio aí, já no primeiro dia eu tacava um bolinha em mim, assim, uma coisa uó, sabe? Sim. E aí eu decidi parar de estudar. Falei, não vou, essa vida eu não quero mais. Sair de casa pra tomar... Pra levar o louco, pra sargar, pra sargar? Porra, o colégio ele é muito hostil com o povo LGBT. Muito amor. Muito hostil. Muito. E aí, pra mim, não fazia sentido ficar lá sofrendo com depressão, a depressão só aumentava, aumentava. Então eu decidi sair, eu fiz o eja mesmo. No eja, foi mais tranquilo, o povo adulto. A noite. É, a noite. O povo tava cansado também, saiu do serviço, acho que o povo ia ter tempo de casa. De vez em quando tinham merda que falavam umas besteiras, só que eu ficava quietinha ali, só fazendo o meu babado, né? Então não teve nada diretamente, nenhum bate-boca. E aí, eu vou... Obrigado.